...uma coisa que só eu posso fazer por mim mesmo, né, Chico? Que parvo! Chego a estar com a mão molhada ainda, deixa eu secar aqui na tabula. E aí, gente, tá tranquilo? Como é que está? Pode andar na mão, fica tranquilo. Tá louca, tem medo? Tudo bem, beleza? Como é que você tá? Tá tranquilo? Pode ficar tranquilo que eu vou cumprimentar um por um. E aí, Chico? Tudo bem? Vocês já levamos oito horas e meia pra cumprimentar o pessoal. E aí, Chico? De volta aqui diretamente do Teatro do Bourbon Country. E quem a gente recebe agora aqui no Galpão do Camarote TVcom é o Guri de Uruguaiana. Ô, Guri, como é que um índio mais grosso que rolha de poço, que nem tu, tá lançando DVD? Essa tecnologia tão moderna. Essas coisas modernas, né? Essas coisas... Cheio, isso aí é o apelo da mídia, como se diz, né, Chico? É, porque eu não gosto de CD. Eu sou assim. Você não cede nada? Não gosto de CD, né, Chico? Então, vamos largar o DVD mesmo. O pessoal resolveu aí, ah, vamos gravar e tal. Tem gente que tá em casa e não pode ir no teatro. Principalmente, sabe por quê, Chico? Isso é que tá fazendo o maior sucesso. O pessoal compra. Tô até avisando já, isso é uma boa dica. Viu, de Natal, tamo perto do Natal? Tá muito perto. É, pra mim sempre perto do Natal. E aí, Chico, olha aqui, ó. Pra... Pra... Vá à venda, a gente tá sempre perto do Natal. E é verdade que o pessoal tá comprando e mandando pra gauchada que mora fora daqui. Tu sabe que esse sentimento que o gaúcho tem, né? Quando... Não só o gaúcho, quando a gente tá morando fora, às vezes tem saudade de um negócio que nunca teve, nunca vi disso. Sabe... Camarada, às vezes, aqui no Rio Grande, pra... Ele nunca foi no CTG, nunca botou uma bomba. Vai morar em São Paulo, vem um índio de Porto Alegre e diz, vem, caixa, me traz erva e o CD do Mano Lima. Fica bem louco, né, Chico? É só passar torres ali que o pessoal já adora esse tipo de música. Gurinho, me diz uma coisa, tá todo mundo falando de seleção aí, tal, tem tal de pato, né, cacá. Hoje eu estive lá no Beira Rio e a mulherada tá maravilhada com as pernas do pato. O que o guri acha disso? Olha, Chico, eu vou até falar uma coisa, eu também já tive esse problema de assédio, assim, desse tipo de coisa, e eu acho que o pato tem que ter muita calma, porque essa coisa do sucesso vem na cabeça da gente, sabe? Vem na cabeça que nem guampa, nem assédio que tem aí. Não é por estar na minha presença, até porque eu sempre tô nela, mas olha aqui, na guampa tu tá falando? É. Marapá, nem me fala, Chibá, chegou a ficar com as vistas umedecidas, só de me lembrar, quem me deu esse presente aqui foi o meu vizinho, viu? Ah, é? Ele entendeu? Uma só? Não, é que eu tenho um vizinho, que como se diz lá na fronteira, tá sempre lá em casa, dando uma cobertura, sabe? Que maravilha. Rapaz, e eu viajo muito, assim como tu. Como assim como tu? Como tu no sentido figurado, claro. Eu como você, acho que a questão... No sentido figurado, né, Chico. E esses tempos, rapaz, tava viajando afastado de casa, era mais ou menos umas três horas da manhã, liguei pra minha casa, Chico. Sabe quem foi que deu o telefone lá de casa? Vizinho. Tu tava lá também, não? Que mania de ser metendo a governo dos outros, né, Chico? Atravessado, né? Pior que foi meu vizinho mesmo. E ele me disse assim, ó, Gurir Urugana, comprei um presente que é a tua cara. E me deu essa guampa aqui. Tu tem vizinho, Rodrigo? Todo mundo tem, né? É, viu? A guampa, na verdade, é que nem consórcio, viu, Chico? Quando a gente menos espera, é contemplado, viu, Chico? Eu sei, ó, Gurir Urugana, eu sei que tu ganhou aí uma bolsa pra ir pra Europa e tal, e tu trouxe uma bolsa muito bonita aqui. Não, mas essa aqui é a minha bolsa, minha mala de garupa, como se diz, né? Quem ganhou uma bolsa muito bonita foi o filho de um amigo meu, que ganhou uma bolsa e foi pra Europa. Uma bolsa de crochê dessas coisas mais lindas do mundo. Mas olha, essa bolsa aqui, na verdade, pra quem não conhece os costumes do Rio Grande, isso aqui é uma bolsa, é uma mala de garupa. E é o Chico usa, sim. Cor de rosa, sim. Não, mas é a cor daqueles colchões velhos dela, né? Tu é da onde, tia? Tu é de fora. Porto Alegre mesmo, terra de macho. Olha aqui, rapaz, olha aqui, isso aqui é daquelas que parece... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto